O SINAL DA BESTA Numa visão dada em 27 de junho de 1850, meu anjo acompanhante disse O tempo está quase terminado. Refletes, como deveis, a amorável imagem de Jesus? Foi-me indicada então a terra, e vi que tinha de haver uma preparação da parte daqueles que nos últimos tempos abraçaram a terceira mensagem angélica. Disse o anjo, preparai-vos, preparai-vos, preparai-vos. Tereis de experimentar uma morte para o mundo, maior do que jamais experimentastes antes. Vi que havia grande obra a ser feita por eles, e pouco tempo para fazê-la. E vi então que as sete últimas pragas deviam ser logo derramadas sobre os que não têm abrigo. No entanto, o mundo se referia a elas como se não fossem mais que gotas de água que estivessem para cair. Fui então capacitada a enfrentar a terrível visão das sete últimas pragas da ira de Deus. Vi que sua ira era tremenda e terrível, e que se ele estendesse a sua mão, ou a levantassem ira, os habitantes do mundo seriam como se nunca tivessem existido, ou padeceriam de incuráveis chagas e fulminantes pragas que sobre eles viriam, e não encontrariam livramento, mas seriam destruídos por elas. O terror se apossou de mim, e eu caí sobre meu rosto diante do anjo, e supliquei-lhe fosse a visão removida, que afastasse de mim, pois era demasiado horrível. Então compreendi como nunca dantes a importância de investigar cuidadosamente a palavra de Deus para saber como escapar as pragas que a palavra de Deus declara virão sobre todos os ímpios que adorarem a besta e sua imagem e receberem o seu sinal em suas testas ou em suas mãos. Surpreendi-me grandemente de que alguém transgredisse a lei de Deus e pisasse o seu santo sábado, quando tão terríveis ameaças e advertências estavam contra eles. O Papa mudou o dia de repouso do sétimo dia para o primeiro dia da semana. Ele imaginou mudar o próprio mandamento que foi dado para levar o homem a lembrar-se do seu Criador. Pensou mudar o maior mandamento do decálogo, e assim fazer-se igual a Deus, ou mesmo exaltar-se acima de Deus. O Senhor é imutável, logo, sua lei é imutável. Mas o Papa exaltou-se acima de Deus ao procurar mudar seus imutáveis preceitos de santidade, justiça e bondade. Ele tem tripudiado sobre o dia santificado de Deus e, em sua própria autoridade, pôs em seu lugar um dos seis dias de trabalho. A nação inteira tem seguido após a besta e, cada semana, rouba a Deus de seu santo tempo. O Papa fez uma brecha na santa lei de Deus, mas eu vi que havia chegado o tempo para o povo de Deus fechar essa brecha e edificar os lugares assolados. Supliquei diante do anjo para que Deus salvasse o seu povo, que se havia desviado, que o salvasse por amor de sua graça. Quando as pragas começarem a cair, os que continuarem a transgredir o santo sábado não abrirão a boca para apresentar aquelas escusas que agora fazem para se considerarem livres de guardá-lo. Suas bocas estarão fechadas enquanto as pragas estão caindo e o grande legislador reclamando sua justiça contra os que têm tido a sua santa lei em desprezo e a têm considerado uma maldição para o homem, lastimável e sem solidez. Quando sentirem os grilhões desta lei acorrentando-os, essas expressões aparecerão diante deles em caracteres vivos e eles compreenderão o pecado de haverem desprezado esta lei, a qual a palavra de Deus chama de santa, justa e boa. Minha atenção foi então dirigida para a glória do céu, para os tesouros acumulados pelos fiéis. Tudo era amável e glorioso. Os anjos cantavam um cântico maravilhoso, depois paravam de cantar, tiravam as coroas de suas cabeças e as lançavam rutilantes aos pés do adorável Jesus e com vozes melodiosas clamavam, Glória! Aleluia! Unir-me a eles em seus cânticos de louvor e honra ao Cordeiro. E toda vez que eu abria a boca para louvá-lo, experimentava um indizível senso de glória que me circundava. Era um eterno peso de glória muito excelente, disse o anjo. O pequeno remanescente que ama a Deus e guarda os seus mandamentos e o que ficar fiel até o fim, desfrutará esta glória e estará para sempre na presença de Jesus e cantará com os santos anjos. Então os meus olhos foram afastados da glória e foi-me indicado o remanescente na terra. Disse-lhes o anjo, Quereis escapar as sete últimas pragas? Quereis ir para a glória e desfrutar tudo o que Deus tem preparado para os que o amam e estão dispostos a sofrer por seu amor? Então tereis de morrer para que possais viver. Preparai-vos, preparai-vos, preparai-vos. Precisais ter maior preparo do que até agora, pois o dia do Senhor vem, terrível tanto em ira como em vingança, para desolar a terra e destruir dela os pecadores. Sacrificai tudo a Deus, deponde tudo sobre o seu altar, o eu, a propriedade e tudo mais, como um sacrifício vivo. Tudo é reclamado para entrar na glória. Acumulai para vós um tesouro no céu, onde nem os ladrões roubam, nem a ferrugem consome. Tereis de ser participantes dos sofrimentos de Cristo aqui, se esperais participar com Ele de sua glória no além. O céu terá sido barato se o obtivermos através do sofrimento. Precisamos negar o eu ao longo de todo o caminho, morrer para o eu diariamente, deixar que somente Jesus apareça e terem vista continuamente a sua glória. Vê que os que ultimamente têm abraçado a verdade terão que aprender o que é sofrer por amor de Cristo, que terão provas a suportar, provas que serão agudas e cortantes, a fim de que sejam purificados e, pelo sofrimento, capacitados a receber o selo do Deus vivo, a passar pelo tempo de angústia, ver o Rei em sua formosura e estar na presença de Deus e de anjos santos e puros. Ao ver o que precisamos ser para herdar a glória e quanto Jesus havia sofrido para alcançar para nós tão rica herança, orei para que fôssemos batizados no sofrimento de Cristo, a fim de não recuarmos nas provas, mas sofrê-las com paciência e gozo, sabendo que Jesus havia sofrido para que por sua pobreza e sofrimento fôssemos enriquecidos. Disse o anjo, negai-vos, precisais caminhar depressa. Alguns de nós têm tido tempo de possuir a verdade e progredir passo a passo, e cada passo dado tem nos propiciado força para o seguinte, mas agora o tempo está quase findo e o que durante anos temos estado aprendendo, eles terão de aprender em poucos meses. Terão também muito o que desaprender e muito o que tornar a aprender. Os que não receberam o sinal da besta e da sua imagem quando sair o decreto, terão que estar decididos a dizer agora. Não, não mostraremos estima pela instituição da besta.